Eu estou no que eu mais quero Uma flor, um do ar Muitas graças é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Vai mais a presença Sobre a minha vida e morrer Eu subo as suas mãos Confio em ti Confio em ti Can you be my soul That's my name, my spell I'm in the income No, 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 no Let's just raise me hand But that's who I could Can you find Can you be my soul 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 Amém.